E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cláudio, hoje em Viseu. Olha onde eu tô. Aquilo ali, olha, é caminharagem. Pra vocês terem ideia, é uma rodoviária de Viseu. Ali é aquele prédio grande, eu trabalho mais ou menos aqui, pra lá é a minha casa. Hoje eu vou andando com vocês pra um lado que eu nunca fui. E aí, ainda de cara aqui, tá uma loja linda, olha, de móveis. Cada móvel é mais lindo que o outro. Esse espaço aqui, olha, a gente descendo, isso aqui é um shopping. Que vai até lá longe, lá assim e tal. A gente entra por aqui pelo shopping e tem outras entradas. Só que Viseu tá passando por muitas obras. Todos os lados que se vai em Viseu, tá tendo obra. Olha aí, olha. Ali é uma área muito linda, mas não dá pra mostrar. E eu tô indo com a Beatriz agora lá no continente, que é um supermercado aqui de Viseu. Olha aí, Beatriz. E olha aqui as obras que eles estão fazendo, olha. Calçada aumentando a rua, diminuindo, não sei. Aqui, olha, tem um centro comercialzinho bacana, pizzaria. Olha. E aqui também costuma ter casas de aluguel. Isso aqui praticamente é o centro da cidade. As árvores, olha, tudo sequinho. Por causa do inverno, né? Agora sim, já estamos no inverno. Do lado dali, olha, várias e várias lojas. Beatriz quer me esperar, não. Ela tomou a frente e eu vou atrás dela. E aí, gente? Se você gosta do canal do Cláudio, se inscreve aí no canal, dá um joinha nesse vídeo, que eu mostro de tudo, um pouquinho de Viseu. Aqui, olha, mais um conjunto de moradia, né? E aqui embaixo tem lavanderia. Mais centros comerciais. Olha aí o povo cortando as gramas, as relvas. E vamos andando, né? Olha, gente, aqui nessa rua. Olha, Remax para vender casas. Olha. 70 mil euros um apartamento. Não sei onde. Eu não posso filmar, né, gente? Olha, vitrine cheio de luzinhas. Banco Monte Pio. É um banco aqui de Portugal. E aqui, olha, não dá para ir lá agora. Mas existe aqui um estacionamento gigantesco onde todo ano acontece uma feira, que é a Feira de São Mateus. E as obras, olha, está todo vapor aqui em Viseu. Como se presa, né? Todo lugar do mundo sempre tem obra, né, gente? Todo... Aqui são presidentes de câmara. E aqui já foi arrumado, olha. Aqui deve ser ciclovia, que vai ser feito, provavelmente, uma ciclovia. E olha, essa região aqui, o caminho que eu estou fazendo, gente, é como se eu estivesse indo para Abraveres. Como se estivesse, não, né? Eu estou indo em direção a Abraveres. Se vocês olharem no mapa aí, vocês vão ver aonde que é Abraveres. Do lado dali, olha, loja de moto, loja de bicicleta. Ali é perfume, parece, não sei. Aqui lojas de moto e bicicletas. Olha que bicicleta linda. Ai, ai, Banco Santander, gente. A gente vê sempre por aí. Não sei como funcionaria, né? Trazer sua conta do Brasil para cá, do Santander. E aqui, umas rotundas gigantes que tem Beatriz. Vai embora, gente, estou correndo atrás dela hoje. Ela andou aqui disparada. Nós vamos andar hoje mais ou menos um quilômetro e meio até no continente. E aqui uns prédios abandonados, olha. Que eu acho lindo, lindo essa fachada com essa azulejo, sei lá o que é isso. Ai, Jesus. Olha, já bateu. Olha, está uma batidinha ali hoje, gente. Nosso vídeo vai ficar animado. Fica com a gente aí. O dia está lindo, mas está um frio que está realmente gelado, gelado, gelado. Tem ali uma ocorrência policial, olha. A polícia está lá fazendo perícia para ver quem está errado. pelo que me parece ali, o de azul está errado. O preto também, né? O preto para estar, não sei. A polícia sabe quem está, né? Deixa para eles. Olha um carrinho aí vendendo, olha. dois mil e quatro, só cento e sessenta mil quilômetros, gente. Para quem está no Brasil, sabe que 160 mil quilômetros, já está na hora de fazer uma revisão geral no motor, né? Descer o motor. Mas aqui não, como os carros são a diesel. Os carros da Mercedes, para você ter ideia, chega aí, eu acho que 500 mil quilômetros. Sem precisar fazer. Agora aqui já é uma área de Viseu, como vocês olham assim, olha. Digamos assim, um pouco mais nobre. Onde o arrendamento já é um pouco mais caro. Eu já ouvi falar aqui de arrendamentos nessa região de 800 euros. Mas são apartamentos realmente incríveis. E nós lá vamos indo, olha. Essa avenida aqui, gente, lá longe, lá para cima, tem um monte de bairro. Como eu já falei, eu acho que para cá é maior do que aquele lado que eu moro. Chama Abraveres. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar muito arrendamento barato também. Olha aí, olha. tudo apartamentozinho ali. Está em construção. Mas a obra parece que está abandonada. Como eu estava falando, esse prédio, as obras estão paradas. Aqui tem, está vendo aquelas coisinhas lá em cima, olha? Aquilo ali é tudo esquentar a água, aproveitar o sol e a saída das chaminés. Aqui, olha, o tribunal de Viseu. Tribunal da comarca de Viseu. Resolver problemas na justiça é aqui. E aqui um ponto, uma paragem de autocarro. Olha que coisa mais lindinha, gente. Tudo arrumadinho, bonitinho. Existe isso em alguns lugares no Brasil. E as árvores, olha, não tem mais uma árvore com folha. Já caiu tudo. E aqui, como eu estava falando, olha, são apartamentos grandes para quem quer espaço. Só que é caro. Essa região aqui não é barato. Ali, olha, quem vai parar para nós? Olha, vocês viram ali um guindaste, né? Então, está tendo obra ali naquele tanque branco ali, olha. É um prédio em construção. E lá, as obras estão funcionando. Olha, ali para trás ainda tem muitos, muitos apartamentos. A gente, olha que lindo. Eu não, olha, ciclovia, para quem sempre me pergunta se tem, tem sim. A prefeitura, né? Não é prefeitura. A Câmara Municipal está construindo mais. E olha que coisa mais linda. Centro Comercial, que ainda não está ocupada ainda, eu acho. Táxi Rebox, não sei bem. Um cafezinho aqui, olha. Uma coisa que tem muito, muito em Portugal é café. Realmente, o povo não vive sem café. E aí, gente, tá gostando do passeio? Como eu estou indo realmente para lá, falei, vou filmar porque essa área eu nunca filmei. Desde a hora que vocês viram, o continente já é aqui atrás. Para vocês verem que não é nada longe do centro da cidade. como a gente vai passar na sombra. Olha. É muito bonito, né? Olha, Remax tem aqui embaixo. É uma imobiliária bem grande em Portugal. Dá para vocês darem uma olhada nos imóveis. ó, gente, para vocês terem noção do frio, tudo que é branquinho é porque está congelado, gente. Então, se pense em vir agora no sol já dá uma aquecida. Mas na sombra, ui, é um frio que só... Olha que lindo, gente. Vamos continuar o nosso passeio. O dia está lindo. Está muito frio. Hoje, quando a gente saiu de casa, estava menos um grau. Ali na sombra deve estar zero. Você viu que está tudo congeladinho ainda, né? Na hora que bater o sol, aí volta a esquentar e derrete tudo. Olha que bonita essa imagem. E aqui, olha, lote o vago. eu não sei exatamente o porquê, né? Se tem dono, se não tem. Isso eu não sei. Mas está aí, olha, o vago. Do lado dali tem uma outra avenida que vai para a cidade e esses autocarros que ficam aqui parados, olha. Se eu não me engano, são autocarros que vêm da caminhonagem, da rodoviária mesmo. Como eu acho que não tem lugar de estacionamento, eles ficam por aqui. para quem quer vir para Portugal, olha aqui, olha, Rede Expresso. Essa rede de ônibus, gente, chama Rede Expressos, é os autocarros que vêm de Lisboa para Viseu, autocarros que vêm do Porto, que vão para o Porto. Então, quando você pensar em vir para Portugal, eu vim quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei em Lisboa e vim para Viseu de autocarro. Foi no autocarro dessa empresa. Nós já estamos chegando no continente, mais ou menos aí 15 minutos de caminhada e eu de máscara. Sem necessidade, né, gente? Olha, lá atrás, ali atrás já é o continente, mais ou menos 15 minutos de lá da cidade aqui. Então, se você achar uma casa para morar próximo do continente, de caminhada são 15 minutos. Vamos ver? Olha, hoje o sol olha o céu como é que está azul. Azul, azul, azul. E vamos lá. Olha, então, já chegando, eu não sei que bairro é esse, não sei se já é Abraveres, mas lá para cima, lá atrás, eu sei que é. Um dia ainda vou lá. Olha ali, uma construção e olha o continente, ali atrás desse prédio já é o continente. Aqui tem um prédiozinho comercial também, olha. e esse lote vago, né, gente? Deve valer uma fortuna isso. Gente, gostou do nosso vídeo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Vamos atravessar a rua e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.